Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo do Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do primeiro celular com o Note da Nokia, que é aquela barrazinha na parte superior da tela, que geralmente fica uma tela e o alto-falante, mas vamos lá ao preview do Nokia X6. Então, bora para o vídeo. O X6 é fabricado pela Nokia e roda o Android 8.1. Vale lembrar que o link dele está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. A sua tela possui 5.8 polegadas, de resolução 2280x1080, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass 3 e o PPI 435. Ele possui Snapdragon 636, fabricado pela Qualcomm de 8 núcleos, 4 de 1.8, 4 de 1.6 GHz. A GPU é a Adreno 509. Suas câmeras, ambas fabricadas pela Samsung, traseira de 16 megapixels e uma auxiliar de 5, frontal de 16 megapixels. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grava em 4K a 30fps. Ele possui duas versões de 4 ou de 6 GB de RAM, do tipo DDR4, numa frequência de 1333 MHz. Memória interna 32 ou 64 GB, expansível até 256. Ele possui aquele esquema da baia híbrida, ou você coloca dois chips, ou você coloca um chip e um cartão microSD para expandir a memória. O Bluetooth é o 5.0, Wi-Fi é o ABGN a 100, 2.4 e 5 GHz. Possui GPS, AGPS e GLONASS. Possui 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui o sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 3600 mAh, fabricada pela Nokia, com uma entrada de energia de 5V 2A, possui Quick Charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em alumínio e vidro, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto, branco e azul, e um peso de 151 gramas. Chegamos então ao valor, prós e contras. A começar pelo valor, ele está ali na casa dos 900 reais nos links da descrição e também do primeiro comentário. Bem, o seu primeiro pró não poderia ser em outra coisa, a não ser no seu processador Snapdragon 636. É um processador que está ali na nova linha da Qualcomm, veio com a intenção de ser um intermediário de custo-benefício, porque ele consegue ser barato, consegue atender bem no quesito aplicações do dia a dia, tipo WhatsApp, Facebook, essas coisas, roda jogos com muita excelência também e ainda economiza bateria. Ou seja, é um combo bastante interessante para a gama intermediária. Seu próximo pró é sua memória RAM, tanto 4 ou 6 GB de RAM, vai atender bastante o Snapdragon 636, vai conseguir fazer com o sistema rod com uma fluidez bastante bacana. Para quem é adepto, para quem quer começar a usar o reconhecimento facial, o Nokia X6 já vem com essa função de você conseguir desbloquear o seu dispositivo usando a sua face. E seu último pró são suas câmeras de altíssima qualidade, tanto que a frontal precisa ser boa por conta do reconhecimento facial, né? Porque ele usa a frontal para fazer a leitura da sua face, então é muito importante que ela seja boa. E bem, eu não consegui achar nenhum contra esse aparelho nessa faixa de preço, mas se você quiser aí jogar algum concorrente, né? Para poder ter, entre aspas, uma escolha, né? Ter que decidir. Eu recomendaria que você desse uma olhada no Lenovo Z5. Eu já fiz o vídeo dele aqui no canal, vou deixar o link na descrição, também no card, para você poder, sabe, adicionar um participante à disputa na compra do Nokia X6. Mas me diz aí, você compraria o Nokia X6? Responde no card ou nos comentários, e vale lembrar que o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o preview do Nokia X6, deixe que like, sinéscrito, se inscreve, vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupons de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui no canal. O link está na descrição do vídeo. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.